Fala rapaziada do Loucos, beleza? Pessoal, estou aqui no Pesqueiro Arujá, vim gravar Pesqueiras do Brasil para a FicheTV. Já gravei, estou de boa agora, não estou mais pescando, já guardei todas as minhas tralhas, mas estou aqui passando vontade no tanque 3 do Arujá. Joguei uns pãezinhos agora aqui, subiu cada lapa de tamba para comer. Eu vou tentar mostrar para vocês um pouco no detalhe, porque muita gente vem aqui no Arujá para pescar no tanque principal e não sabe também que o Lago 3 tem grandes tambas, peixes aí acima dos seus 25, 30 quilos de peso. Tem também pirarara, outras espécies, mas tem grandes exemplares. Tem alguns verdões também aqui, mas a maior concentração dos tambaquis está no lago principal. Vou tentar mostrar para vocês aqui um pouquinho das lapas que estão subindo aqui para comer o pão. Vamos lá! Joguei um pouco de pão aqui na beiradinha, coloquei meu óculos polarizado na frente para tentar melhorar a imagem aí para vocês verem um pouquinho mais nítidos os tambas, tá? Vamos ver se eles já encostam. Joguei 3, 4 pãezinhos agora há pouco aqui, só encostou cavalo comendo. Primeiro eles começaram a rodear, ficaram checando bem aí para ver se acho que não tinha anzol, se não tinha nada. Depois, depois que viram que estava de boa, começaram a comer para caramba. Ó, já tem um aqui debaixo desse pão aqui, ó, da direita. Eles chegam bem de levezinho, tem o tamba comendo lá do outro lado. Eles chegam bem de levezinho. Eu estou bem próximo da margem aqui, ó. Ó, para vocês terem uma noção, ó, a margem está aqui, o tamba está comendo no meu pé, ó. A carona do bicho ali comendo pão. Ó. Tenho para me aproximar um pouco, espero que ele não se assuste. Eu acho que, ó, vai se incomodar não, ó. Coisa linda. Ó. Coisa linda de tamba já era. Na bocada só ele levou. Vamos ver se vem algum nesse outro aqui, ó. Está mais próximo. Ó. Esse aí é pequeno. Peixe menor. Peixe menor. Fiz uma pescaria nesse lago uma vez. Só com pão e geleia. Nossa, foi estouro. Era só a tamba de 20 para cima. 20, 22, 25. Os maiores que saíram foram, acho que na faixa dos seus 26 quilos, mais ou menos, galera. Ó, mas está chegando, ó. Ó, ó. Olha o tamanho do galo desse peixe, galera. Coisa linda. Coisa linda. Que tamanho de galo. Nossa senhora. Esse peixe tem quase 30 quilos. Setama tem quase 30 quilos. Está rodeando ainda. Vai voltar já já. Ó. Coisa linda, cara. Que coisa linda. Sai daí, Matrinchô. Pãozinho não é para você não, Matrinchô. Ali com certeza ele vai encostar para comer. Joguei um pouquinho mais longe da margem. Ó. 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 É o mesmo tamo que está comendo por último. Agora chegou outro. Tamanho dos galos, galera. Ó, ó. Aqui já era, levou o pau. Nossa, esse é grande, hein? Olha. Caraca, que tamanho de galo. Isso. Joga o pãozinho mais para cá. Foi comer, jogou o pão para cá. Agora vai chegar mais perto da margem. Dá para ver ainda melhor. Você vê que os peixinhos pequenininhos ficam só beliscando o pão. A hora que você vê que os peixinhos pequenos abrem agora, ó. Você vê que o peixinho pequeno abriu é porque o tamo está chegando. Eles assustam tudo, sai tudo corrido. Estão jogando bem para cá o pão. Se subir aqui vai ficar coisa linda. Olha. 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 Caramba, já era o pão, já. Vou jogar mais um. Dois. Nossa, que coisa linda demais. Nossa. Que coisa linda demais. Pesqueira do já, tanque 3, galera. Não é o principal, não. Imagina a sua boia-pão aqui no meio. Será que dá bom? Um galudo. Foi-se um pão. Vou até jogar um pouquinho mais perto para dar para ver. Mas por enquanto só uma trinchando. Pior que ela jogou ele. Fiquei para a beiradinha. Por enquanto só uma trinchando. Oh, chegando. Já era uma bocada só. Já era numa bocada só. Que coisa mais linda do mundo na minha frente, nossa saca da Lapa galera do céu, joga mais um, você subiu bem pertinho, estão perdendo confiança, bonitão, já era. Fui em. Se liga que é Tama comendo pão aqui no tanque 3 do pesqueiro Arujá, galera. Só nave. Muita gente acha que é só o principal que tem peixe grande. Olha isso aqui. Tudo peixe de 20 para cima, 25, tem peixe acima de 30 quilos nesse lago aqui. Muita gente acha que é muito importante. Muita gente acha que é muito importante. Obrigado.